Em relação à conectividade, ela tem duas grandes conectividades, bastante conhecidas, né? Conectividade sem fio aí, porque tem com fio e tem sem fio, aqui estamos tratando de conectividade sem fio. Você tem Wi-Fi e Bluetooth, então você pode enviar dados, por exemplo, para o Teamspeak, para a Google Cloud, para a Amazon, para a Microsoft Azure. Você pode estar enviando dados para a nuvem, então é muito legal ter a conectividade, por quê? Porque você pode, você não precisa de um cabo Ethernet para plugar no roteador, para conectar a sua coisa na internet. Você pode, simplesmente, através da senha e através do nome da rede, se conectar com a rede que dispõe da internet e enviar dados da nuvem, como também você pode receber dados da nuvem. Gustavo, e a conectividade Bluetooth, para que serve? Imagina que você esteja desenvolvendo, por exemplo, um relógio, como já existe produtos com o ESP32, um relógio, você esteja desenvolvendo produtos que precisem de baixo, ultra baixo consumo de energia, porque o Bluetooth é um tipo de comunicação que consome pouca energia e é adaptado para pequenas distâncias, um relógio, um fono de ouvido, enfim, um celular, enfim, você tem esses recursos no ESP32. E aí 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 E aí